Tô namorando a vampirinha que só namora mordendo Num dia que não me morde já fica se maldizendo Tô namorando a vampirinha que só namora mordendo Num dia que não me morde já fica se maldizendo Eu estou arrebentado de tanta lute da tela Já estou me acostumando porque acha ela bonita Nossa amiga lhe pergunta se ela gosta de mim Ela responde que sim, diz até que me feitiça Ela me apelidiu por nome de linguiça Até quando tá dormindo ela sonha comigo Me mordendo e dizendo, ai que delícia Meu vizinho, eu estava morrido de vontade De morder seu pescocinho Deja morder seu pescocinho, deixa Morde minha vampirinha, morde meu pescocinho Tô de morde a vontade, vai Morde meu pescocinho, morde, vai, vai Tô namorando a vampirinha que só namora mordendo Num dia que não me morde já fica se maldizendo Tô namorando a vampirinha que só namora mordendo Num dia que não me morde já fica se maldizendo Eu estou arrebentado de tanta lute da tela Já estou me acostumando porque acha ela bonita Nossa amiga lhe pergunta se ela gosta de mim Ela responde que sim, diz até que me enfeitiça Ela me apelidiu por nome de linguiça Até quando tá dormindo ela sonha comigo Me mordendo e dizendo, ai que delícia Meu vizinho, eu estava morrido de vontade De morder seu pescocinho Meu vizinho, deixa eu morrer seu pescocinho Deixa, morde a vampirinha, morde meu pescocinho Tô de morde a vontade, vai Morde meu pescocinho, morde, vai, vai